Música Fuge da prostituição, porque quem prostitui, peca contra o seu corpo Em 1º de Corinto 6,18, Profe Majestade, Safi Militare du Zé Fuge da prostituição, porque quem prostitui, peca contra o seu corpo Pela forte influência do meio, Dina perdeu só os valores morais O que vem pro vinho da violência e se alimenta o fundo da impiedade Fazendo atos inaceitáveis relacionados à moralidade Até chega a praticar incesto, com cunhado, famílias e reis Em Levítico 18,6, o que a Bíblia Sagrada diz Nenhum de vozes chegará aquele que lhe é próxima pelo sangue para descobrir a sua nudez Mas a Dina mesmo na guerra já sabe que é pecado mais e fecha Com polícia, chefe e professor, troca o seu corpo pelo dinheiro A mulher sujeita de um homem, mas ela tem vários companheiros Como consequência desta vida, Dina contraiu o vírus do Sida Vivemos no mundo atribulado Vivemos no mundo atribulado Onde a Dina perdeu os cuidados, geração de hoje está perdida Vejo ela perder o rumo da vida Em vez da estrela, quero ser lua Andando semi-nua nas ruas De curtinha, frente dos seus pais Usando roupas sensuais Não quero saber se existe escola Virou pistoleira sem pistola Bandida vista como um espelho A sua beleza chama atenção Como a rainha da prostituição Hoje é com João, amanhã com prensa Tinas encerrou da retina Dadunha são todos os pais Dina Ah 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 Dina Ah 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 Dina Ah 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 Tixa com a mana Ah 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 Barkantara Ah 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 Chote fa caso Ha ah 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 Te hora de sair com fome Toto Cisco Que Danilo era a Soli, Profé Arkeli Olhadina, cuidado com a Dina Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Vai sué